Música Oi pessoal, aqui Joaquim Trajano com vocês Hoje eu vou fazer essa paleta aqui recheada Eu fiz uns buracos aqui Olha só, dá para você ver bem Aqui Aqui e aqui E eu vou colocar nessa paleta Cenoura Vou cortar mais uns pedacinhos porque está meia grande essa cenoura aqui Alho, aqui tem seis dentes de alho Limão e cebola e sal Primeiramente vou passar o sal Pessoal, esse aí é meu cachorro Ele é um filhotinho, ele tem dois meses E ele já está, está lá brincando com a mãe dele Fica latindo, ele lata em tudo Olha só como a garbação está ficando boa com ele latindo O salário Cheiro bom O forno ali já está aquecendo Está em 250º 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 O salário O salário O salário Você, nesses buraquinhos aqui Que você faz Você vai fazer na sua paleta Paleta suína Você vai colocar Cenoura Se você quiser fazer uma Paleta temperada dessa Alho E cebola É uma delícia Pessoal Fica muito gostoso Também é fácil de fazer Aqui eu estava preparando o prato aqui Mas eu estava sem cebola Aí meu vizinho do lado ali O Rafael Foi comprar para mim É um menino Um menino De 18 anos Mas muito legal Tudo que a gente faz Ele pede Tudo que a gente pede Ele faz O cara É um espetáculo Um rapazinho bom Pessoal O nosso pernil aqui Perdão A nossa paleta Já está pronta Já está temperada Está bem temperadinha Já tem cenoura Já tem Cebola Já tem alho Tem limão E agora eu vou colocar Ela no papel alumínio Para ela Para ela assar Depois eu vou Remover o papel Para ela dourar Tá pessoal Pessoal Já deixe lá Seu likezinho Deixe um like lá Deixe os comentários E compartilhe Aqui e agora eu vou colocar no forno aqui que já tá 150 graus agora é só nós aguardar pessoal maravilha tá enquanto isso vou fazer um arroz zinho um feijãozinho pessoal a sobrinha da cebola que tava aqui em cima da pia que sobrou do pernil perdão da paleta eu coloquei aqui em cima do coloquei dentro do arroz e a cebola ó fazer tudo misturadinho com arroz pessoal coloca só o alho eu vou colocar a cebola e a sobrinha a gente tem que usar né pessoal não pode desperdiçar e vai ficar uma maravilha muito saboroso vai ficar o sozinho já coloquei sozinho aqui ó aqui vou deixar ele fritar um pouquinho que vou colocar água o arroz e vai ficar bem sozinho maravilhoso pessoal depois que eu comecei a gravar no youtuber peguei a cozinha a minha mulher tá reclamando que quer fazer com vida que ela nunca mais fez quem faz é sempre eu agora mas eu vou dia 10 de março ela vai fazer aniversário aí eu vou dar um presente para ela ela pessoal e ela tá toda feliz aqui do meu lado aqui ó ó o arroz é o seguinte ó se você não me deu o arroz com uma xícara não me deu ele nem nada o arroz ele deve ficar com dois dedos d'água acima do arroz ó pessoal é isso aí ó dois dedos d'água acima do arroz você dá uma mexidinha e seu arroz vai ficar soltinho desliga a torneira não pode desperdiçar água então tá pessoal maravilha vamos aguardar nosso arrozinho olha só mostrar para você como é que ele tá que ele tá ficando tá lá dentro lá ó ó só na letra só na letra aqui nós vamos tirar o papel aqui você já viu que já achou ó ó aqui você viu que já assou já tá assado agora vou colocar ele no forno novamente para dourar daqui 20 minutos 25 minutos a gente já tira porque aí já vai ficar douradinho eu vou mostrar para vocês mostrar para vocês a bola pessoal olha só já tá assada e aí eu vou colocar aqui ó ó você vê que ela assou bem pessoal você vê que assou bem olha só aqui dá um jeitinho para você ver como é que você colocou tá ó ó olha só pessoal ó aqui tá cenourinha ó ó você vê que a cenourinha já tá bem molinha mostra o arrozinho aqui para o pessoal ver olha só que eu vi o arrozinho bem temperadinho cebola alha a cenoura e olha só pessoal ó ó ó ó bem soltinho pessoal ó ó ó ó olha só olha só pessoal olha só ó desmanchando viram desmanchando olha só desmanchando que delícia ó olha aí pessoal ó um paleta suína temperada uma delícia aqui eu fiz um prato pra mim ó pessoal a carne tá bem macia bem suculenta fácil eu vou deixar na descrição e como ela foi feita tudo explicadinho para você eu vou deixar ela para você por favor deixe seu comentário compartilhe deixa o seu joinha muito obrigado pessoal como tá uma uma delícia pessoal façam paleta fina é uma delícia pessoal meu muito obrigado no fundo do meu coração muito agradecido obrigado 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 obrigado